Música Então gente, o objetivo da gente estar aqui é mostrar todas as etapas de produção Desde a captura até a edição, passando pela pós-produção e depois a divulgação nas redes sociais Então a gente está na primeira fase agora, que é a captação das imagens para depois a montagem do filme Então, aqui nesse tripé eu vou montar a filmadora Sony, que é para tomadas estáticas e panorâmicas Música Além da Sony, a gente vai usar também uma Osmo, que é uma câmera com estabilização giroscópica de três eixos É uma Steadcam manual Essa aqui vai ser a câmera principal, que a gente vai fazer uma captação de movimento Música Então, agora eu vou fazer uma captação só de um vídeo do Jorlan E o áudio, meu áudio, eu estou captando o microfone de lapela gravando no Zoom E ao mesmo tempo o Rode conectado diretamente na Osmo, que está sendo usado agora Chega perto aqui, que agora eu vou encostar o Jorlan Vou mostrar a profundidade de campo da lente de 50mm Eu posso dar o foco no Jorlan ou no fundo Dá uma olhada Música Música Dessa forma, eu consigo destacar o primeiro plano, que nesse caso é o Jorlan Então, agora vamos ter uma vantagem Música 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 Então, agora eu já que chegamos aqui a uma versão final Vamos dar uma olhadinha aqui, para ver se ainda tem algum ajuste para fazer Música 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 Então gente, agora finalizando a última etapa Que é a etapa de marketing E eu vou passar alguns dados rapidinhos e vou mostrar um pouquinho o que a gente faz para ter sucesso É, muito de sucesso, o grande responsável é o YouTuber Mas também tem uma parte muito, mas muito importante por trás Para poder ir muito mais rápido, que é o que acontece por aqui A gente tem uma parte de criação de títulos, que é muito importante Por quê? Porque através do título correto e das tags corretas A gente consegue ranquear o vídeo, que isso aí o pessoal chama de CEO E esse vídeo, a gente coloca no YouTube, a gente coloca algumas ferramentas Para poder acrescentar e dar informação da concorrência e da informações para a gente Esse vídeo que vocês viram na edição aqui Foi publicado dia 27, hoje é dia 9 A gente teve 2.741 visualizações E o nosso indicador aqui está incrível O que significa isso? Que você aliando um bom conteúdo a excelente técnica de divulgação Você consegue um sucesso fantástico Ah, um detalhe Tudo foi feito de forma orgânica, sem colocar nenhum centavo Então, são técnicas infalidas e são grandes segredos dos YouTubers Tá, gente? Agora vamos lá Não esquece de deixar o like, de seguir nosso canal e dar aquele joinha Grande abraço, gente Tudo bom Tchau